Carro, capota e motorista sai ileso de acidente. As imagens de câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento em que um carro passa por uma rua e momentos depois o motorista perde o controle do veículo. O acidente aconteceu na Avenida General Manuel Rabelho, em Jaboatão dos Guararapes, por volta das seis e meia da manhã desta segunda-feira, dia 19. Momentos depois, um outro veículo se aproxima do local para tentar socorrer o motorista, que saiu ileso e sem ferimentos do veículo. Legenda Adriana Zanotto